Nós somos migrantes, todos nós estamos migrando o tempo todo e emigrando, indo e vindo, quando a gente fala que agora tem uma grande onda migratória, né? Sempre tem, agora é mais visível, os nossos meios de comunicação tornam mais palpáveis, todos nós vemos o que está acontecendo o tempo todo, né? Guerra, está tendo guerra no mundo todo, a gente fala da Ucrânia e dói, né? Porque eles são parecidos conosco, classe média brasileira, em São Paulo, que usa roupinha parecida, sapatinho parecido, a malinha parecida que a gente dá para as nossas crianças, né? O casaquinho de inverno que a gente conhece, né? Então você se identifica mais, mas na África está tendo guerras terríveis e muitas vezes nós não nos identificamos com esse povo que é mais pobre, que usa uma roupa diferente, mas também estão se matando lá na Síria. É interessante, né, esse fenômeno, que a gente empresta atenção no que a gente está afim de prestar, no que a gente se identifica mais. identifica que é parecido comigo. Mas a gente tem que sair desse lugar e perceber que todos são parecidos conosco. E a gente precisa, nesse caso, na tua opinião, de uma transformação ou que a gente precisa mesmo, se é que isso existe, nos encontrarmos com nós mesmos? É o que? É uma... Porque assim... É simultâneo. Eu vi você falando, eu vi você falando que você não quer, com as coisas que você fala, com as suas palestras e tal, não quer pegar uma pessoa e transformar ela em outra pessoa. Então, o que a gente está procurando pode ser também uma transformação, né? É tudo estar se transformando o tempo todo. Nós não somos mais a criancinha que nós fomos. Existe em nós ainda, mas é diferente. A minha mão não é a mesma. E a minha maneira de pensar e ver a realidade também ficou alterada, pelas experiências todas que eu tenho passando, né? E ela continua se modificando, ela não para de modificar. Então, a vida é transformação em movimento, sempre. E que eu é este que eu estou dizendo, esse eu que eu preciso entrar em contato. A gente fala o quê? A essência do ser, mas ela também está em movimento, não há nada fixo, nem nada permanente. Uma frase que eu adoro durante os sutras, nos ensinamentos de Buda, que é isso. Nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Tudo está nessa massa de transformação em movimento. E não para, não cessa. E nós somos isso. Nós estamos nos transformando. Agora, a gente escolhe. De novo, tem a tal história. Eu posso escolher. Eu posso escolher se eu vou atacar por este lado ou por aquele lado do seu jogo, né? E conforme a escolha que eu tenho, vão ser as outras escolhas que eu vou fazer, subsequentemente. É como um jogo de xadrez. Por isso que havia, acho que era a Suplicy, quando ela era prefeita, que ela dizia assim, vamos ensinar xadrez nas escolas, porque as pessoas têm que pensar um pouco adiante do agora. Porque às vezes a gente só quer a resposta imediata. Eu quero já. Mas esse já, esse seu movimento já, desta peça, vai acarretar outros movimentos que possam não levar você para onde você quer. Então desenvolver a capacidade nossa, desde pequeninos, a perceber que aquilo que você fala, que você faz e que você pensa, está no tabuleiro. E você mexeu uma peça. E será que você percebeu que ao mexer essa peça, outras peças vão ser mexidas e que você pode perder? E não é só ganhar. Você pode perder, mas pode perder bonito. Porque a sua perda pode trazer benefício a muita gente. É que nem futebol, né? O time não ganha o tempo todo. Ele ganha, mas ele tem que aprender a perder também. Importante. O Dunga, era o Dunga. O Dunga, uma vez eu tive uma palestra que ele estava e ele disse essa frase mágica. Ele disse assim, a vitória é uma espada, ninguém se senta sobre ela. Quando a gente acha que ganhei e consegui, vai começar a perder. Então, não ganhei ainda. Tem sempre ainda a ganhar. E o processo do autoconhecimento, da meditação, do zen, etc. Quer dizer, eu já sei, agora eu sou uma mestre. Não sou nada. Eu sou falha. Faço um monte de besteira, de bobagem. Mas eu vou percebendo. Então, essa falha aqui, eu não vou fazer mais. É que nem no começo, né? Eu começava a digitar no computador, esquecia de salvar e perdia tudo. Era um horror aquilo. Que tristeza. Aí começa tudo outra vez. E eu aprendi uma coisa também nisso, né? A paciência e a perseverança. Se eu não gravei e se eu perdi, é porque talvez se eu escrever pela segunda vez, vai ser melhor. E aí eu não brigava comigo, senão eu ficava uma fera comigo, né? Brigar consigo mesmo, inclusive, é uma prática comum. Muito. Mas será que ela é... Eu acho que ela é, de certa forma, importante, não é? Ela nos ajuda e pode nos perturbar. Se ficar muito egóico, sabe? Eu. Eu errei, eu mereço apanhar, eu mereço sofrer. Isso é ego puro. Ego puro. Você fala, nossa, eu falhei. Onde é que foi? Onde foi que eu falhei? E eu vou dar uma analisada nessa história, né? Por que que eu deixei ele pôr o moleque aqui em cima? O robô aqui em cima? Eu não prestei atenção, né? Eu deixei ele pôr o robô, ele riscou. Nossa, agora já foi. Mas o que eu vou fazer? Se alguém vier com o robô de novo, vou dizer, pera um pouco, essa mesa é frágil. Ela parece muito forte, mas ela pode ficar arriscada. Pessoalmente eu vou falar que pode botar. Ou ponha, porque vai deixar uma memória bonita. Ou se eu não quero que tenha, eu vou tomar uma providência pra isso. Percebe? Essa é a diferença. Mas não é... Existe... Precisa ter um equilíbrio aí nesse... O eixo axial. De eu me culpar ou de eu não me culpar ou de eu ser permissivo demais comigo mesmo. Sou corresponsável pelo que acontece comigo. Eu tava no Japão, eu me orgulhava muito de sentar em lotos completos. Levei anos pra conseguir sentar em lotos completos, é o pé direito na coxa esquerda e o esquerdo na coxa direita. Parece difícil isso mesmo. É bem difícil, dói muito, complicado. Pra mim era complicado. Naquela época eu fazia balé, eu fazia três horas de balé por dia, então eu tinha uma consciência de músculo. Era bem magrinha, sabe? Era outra pessoa, não é essa aqui não. E eu consegui, até que finalmente consegui, fiquei no céu. Cheguei no Japão, o período nos Estados Unidos era 35 minutos, lá era 45. E o joelho direito começou a desencaixar. Então na hora que eu encaixava ele pra cá, ele fazia cleque. E pra levantar ele tinha que fazer um outro cleque. E um dia eu não ouvi o cleque, achei, vai ver que fez e que eu não ouvi. E na hora que eu pus o pé no chão, eu cortei a cartilagem do joelho. O osso cortou a cartilagem, aquele do meu que foi uma maravilha. E eu saí mancando de lá e tudo, não pode gritar na sala de meditação, tudo em silêncio. Comecei a fazer vários tratamentos e a minha superiora dizia assim, você sabe que você é responsável por isso, né? Falei, eu? Claro. Você não estava se exibindo, exagerando? É isso aí. Agora o que você vai fazer todas as noites? Você vira pro seu travesseiro e se arrependa. E arrependimento tem um poema que diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis. Divido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Então todas as noites eu virava pro meu travesseirinho e dizia, eu sou responsável pelo machucado no meu joelho. Porque fiquei metida, fiquei exibida, né? E não percebi, não ouvi que eu tinha desengatado. E são coisas assim que fazem a gente se machucar no mundo, né? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma